Oi João, cê tá bem? Hein? Como que cê tá sentindo? Tá sorridente hoje? Ou tá cansado, ou tá nervoso, um pouquinho relaxado? Cê não quer ver a cara não? Eu sou o Lucas. E você João, tá tranquilo? Ou tá nervoso? Ó o Jardim aí, ó. Ó o Jardim aí. Cê tá tudo bem? Fala aí. Ei João. 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 Olha lá seu pai, ó. Ó o Jardim aí, ó. Olha lá, filmei lá. Tá brincando com você, ó. Joãozinho, filho, ó, cê sabe falar? Quantos meses ele tem agora? Cinco meses. Quê? Cinco meses. Cinco meses, né? Não tem nem um aninho não, velho. Não, ainda não. Já é bebezinho, né? Aí eu... Vem chocante. Vem chocante, né? Vem chocante, né? Né, João? O que você acha? Pra te relaxar. O que você acha? O que você acha? Bom, mas assim eu te deixo pra me fazer nada. Hein, filho? Em filho, que tal uma cobertinha pra te relaxar? Você não quer? Não quer? Não quer? Fica assim, eu vou. Não, deixa ele cobertinho. Pode ficar com a cobertinha. Pode ficar. Pode ficar com a cobertinha. Deixa que toca. Olha aí, olha o nível que a pessoa chegou. Olha só. Como que tá hoje, hein? Como que tá o seu dia? Como que tá? Você tá bem? Pode chegar nesse vídeo. A gente tá assinado. A gente tá assinado. É de Deus, é de Deus. Vou pro meu quarto, pro meu quarto. É, deixar bem mais claro. Assim lá eu... Ou ligamos o tênis de pés. Você quer ver? Você quer ver ou não? Pra relaxar tua cabecinha. Kitchá? Você tá se estranhando? Hoje o serviço é vivo. Acabou, mano. Poxa, né? E agora? Tem um treinamento, né? Aí tem mais dinheiro. Aí ainda tem mais dinheiro. Quatro dias. Aí não deve. Deixa eu... É. Você tá muito bem, né? Meu irmão. Gostoso. Né? Gostoso, né, pai? Tá mesmo? Gostoso, né, pai? Seu filho. Aham. Bonitão, né? Curtinho. Né? Nasceu... Pelo treinamento. A gente... Pelo treinamento. A gente... A gente... A gente... Pelo treinamento. Pelo treinamento. A gente... Tá relaxando seu dinheiro, João. Tem que vender... Venda de caridade. Não. Não. Se o cara conta. Se você compra. Você tem dinheiro. Não conta que você... Tudo que você tinha. Tá bem? Aqui tá umas cosquinhas. Ó. É. Ele... laid cbocchi. Tá relaxando? Vamos cê. Já vai e cagar 1. Da uns 6 meses. Aí... Passa uma dificuldade de словarentena. A Vitor... A arquitetura tá batada aqui. Como é que ele tá? Se cobra, uma percinha. Mas na verdade tipo... Tá precisando de a milha. Que aconteceu com o homem com o Jorginho. Quando a mulher estava lá. Nucê meu sono. Nucê meu sono. Entendeu? A mesma coisa do cara ali pa. O cara sentiu que ele tá abalando, tá bufoando. João, ó Bora? Bora